E você sabe que hoje em dia nós precisamos muito também ouvir palavras construtivas sobre a vida. E eu gosto muito de falar com gestores, gente que está liderando empresas, fazendo gestão nas empresas, nos processos que desafiam também a produção de riquezas. E hoje eu tenho aqui comigo o Vinícius Pessim. Bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Padre Ezequiel. É um prazer estar com vocês aqui. O Vinícius é sócio fundador da empresa Tecnova, é uma empresa do Rio Grande do Sul, uma empresa relativamente jovem, mas que tem mais de 300 colaboradores já. E que trabalha também com sucatas, resíduos e sucatas metálicas. Para começar, sim, para que as pessoas te conheçam. Quem é o Vinícius? Então, o Vinícius Pessim, eu sou natural de farropilha, sou engenheiro mecânico formado, da minha formação e estou à frente da Tecnova, administração e na área comercial, que eu cuido disso. E passei meu estágio pelas funcionárias de outras metalúrgicas. E aí surgiu essa oportunidade de a gente empreender, que essa é uma palavra também, que até tempos atrás busquei no dicionário, o que é empreender. E encontrou o quê? Então, nós encontramos que empreender é o ato, é a atitude, realmente é buscar desenvolver algo, é sair daquela condição e fazer algo, criar. Você sempre foi disso, desde criança, você lembra como a tua característica de empreender? Ou recebia mais, pronto, como é que foi? A gente sempre buscou realizar algo, sempre muito assim, padre, de realizar. A questão de ver coisas se materializando. E ao longo dessa caminhada, dessa jornada, hoje também faço parte da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Farropilha, na qual estou de vice-presidente, e também da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços da Serra. Sabe por que eu te pergunto isso? Porque eu, com sete anos, fiz o meu primeiro negócio. Teu primeiro negócio com sete anos? Vendi um porco. Ah, é? Vendi um porco. Na verdade, o meu pai me autorizou. Com sete anos de idade, então. Meu pai me autorizou. Por isso que eu fiz a pergunta. Porque, na verdade, tudo aquilo que a gente é tem as raízes. Tem, tem. Você se acha, desses sócios aí, quem é o mais empreendedor, é tudo igual? Eu acredito que um complemente o outro. Essa questão da sociedade também é interessante, porque a sociedade em si, a sociedade, no caso, os sócios, nós convivemos de uma forma tão harmoniosa que um necessariamente complementa o outro. Então, nós temos aí os quatro sócios nas atividades e um na empresa em si, na parte mais de logística e de operação, o outro mais na parte de gestão também, nos auxiliando na gestão. Mas a pergunta que eu quero fazer, a Rosângela estava me falando, que falou mais com você, é que você tinha uma ideia de sair para estudar. Então, é. Pois é, pois é, pois é. Queria sair para onde? Queria ir aonde? Para os Estados Unidos? Para a China? Para... Pessoal, foi assim, aí por década, final da década de 90, padre, nós tivemos uma... Eu já era formado em técnico, né? Técnico de automação industrial. E fui buscar emprego, então. E não tinha muita opção de emprego na época, assim, na região. E, por conta disso, a família, né? A mãe e pai, eles já tinham feito dupla cidadania para os filhos. Então, eu estava com 18, 19 anos, meus irmãos mais jovens do que eu. E nós ficamos com dupla cidadania para os filhos, né? Já buscando uma alternativa possível de sair do país mesmo, por falta, assim, de oportunidades, né? Eu acredito que essa fase me marcou porque a gente gosta, assim, de ficar na região. Acho que tem raízes, né? Familiares, amigos, né? E talvez por isso também acendeu essa vontade de empreender localmente, né? E você encontrou o quê? Amigos? Começaram a empreender entre amigos ou são parentes? Sim, sim, somos amigos. Amigos, amigos... Amigos de faculdade? Faculdade de outra empresa que a gente trabalhou. Então, nós nos conhecemos na jornada da vida mesmo. E começaram dizendo o quê? Vamos abrir esse negócio. Quem que teve a ideia? Porque é importante dizer essas coisinhas. Sim, sim. Eu não quero que você... Os detalhes, né? É, porque o que acontece? Em casa tem pessoas, tem gente já idosa, pode ter jovens, pode ter... Mas nós queremos sempre resgatar aqui as ideias que vão construindo uma obra. Isso aí. Quem que teve a ideia primeiro? Então, o trabalho que nós desenvolvíamos, né? Os sócios mesmo, eles estavam todos eles nas metalúrgicas, né? Então, nós vimos nos falando, né? Entre nós, principalmente um colega meu que é sócio, então, que era da universidade, né? A universidade. Nós tínhamos tempo, assim, para conversar ao longo das idas e vindas do ônibus, né? E surgiu, então, uma... Essa condição, então, de se criar, né? As empresas, elas já realizavam, hoje ainda, né? É um processo que de décadas já se faz, né? Na região, os aproveitamentos adequados dos resíduos. Mas, de qualquer forma, então, na época, nós víamos, assim, uma... Talvez uma falta de profissionalismo, padre, nesse ramo, né? Era um ramo, daqui a pouco, que ele era, talvez, um pouco menos profissional. Não era tão considerado, assim, a questão de... Sim, porque trabalhar com sucata, a gente dizia, o que vão ganhar com sucata? Aí que está, sinceramente, quando eu falei em casa, né? Que eu ia trabalhar com sucata, teve gente que se decepcionou, vai botar o diploma fora, sabe esse negócio, né? É, vamos trabalhar com sucata, sucata já está descartado, e vamos fazer o que é isso. Meus professores da faculdade, um ou outro, me orientaram, dizendo assim, não vai para esse ramo, isso não vai dar certo. Sabe, tem... Existe, né? Eu acho que é importante isso. E vocês acreditavam? A gente... É importante, o pessoal que está em casa, nos assistindo, também ter essa convicção de que, se você tem essa ideia, realmente, que entende, né? E, claro, não só a vontade em si, mas também vai buscar conhecimento, né? Vá se informar sobre isso. Na verdade, para abrir um negócio, tem que ter conhecimento, né? Ah, não, isso é verdade. Tem que ter bastante vontade, tem que ter bastante... Tem que ser persistente, né? Mas eu quero dizer que, entendeu, assim, uma brecha do mercado, de tentar montar um negócio, também buscar informações sobre esse mercado. Estuda quem é o cliente, quem é o fornecedor, né? Tentar fazer esse levantamento, né? E, inclusive, existem várias situações hoje com a facilidade que tem de informação e se buscar, né? E você acha que hoje empreender é fácil? Porque, em outros tempos, eu acho que as pessoas tinham a ideia assim, o empresário é aquele que ganha dinheiro e trabalha pouco. E hoje, na verdade, é diferente, né? Hoje em dia, a gente sabe que os empresários trabalham muito. Que bom que o senhor chamou, que bom que o senhor chamou a atenção nesse tema também. Uma das coisas que, particularmente, eu nunca pensei foi nessa situação. Nós tivemos muito, padre, empresários que a gente tem na região, que são fontes inspiradoras, né? Você se inspirou em quem? Então, nós temos aí duas famílias principais aqui na região de Outor, né? De Farropilha, que é a família Alexandrine e a família Zine. São duas famílias que, para nós, são dois empresários, né? E as famílias sempre ligadas junto às empresas, né? Que são fontes nossas de inspiração, porque a gente via assim... O senhor falou, pessoas que estão lá sempre junto na empresa, que não necessariamente tiveram, claro, agora eles já estão em um nível bom de vida, eu penso assim, né? Mas que a gente via eles dedicados a uma causa, né? Que não necessariamente é ganhar dinheiro e sim gerar empregos, fazer desenvolvimento na região, né? Eu acho que isso... Eu acredito que esse tema, ele seja o principal para realmente quem é empreendedor conseguir realmente fazer com que isso seja de um crescimento orgânico, natural, né? Eu quero que você responda, depois da música, sobre o que é preciso para ser um empreendedor de sucesso. Eu quero gente que se inspire na sua palavra, porque é importante. Depois da música, porque nós vamos cantar... Essa música aqui é uma música que eu fiz à mãe e tem algumas pessoas que me disseram que não gostam dela. Sabe por quê? Porque ela fala da obra que tu já fez, como se tu já estivesse indo, mas não é o caso. Mas é assim mesmo. Quero deixar minhas marcas na areia e o tempo Pra saber que é o mundo que eu deixei pra trás A vida passando um instante é um sol do vento No amor deixo legal é o que vale mais Eu vivi, eu amei, quando aqui passei Muito mais que pensei, eu deixei Eu vivi, eu amei, minhas marcas deixei Todos vão saber que aqui passei Nos corações que nunca deixarei a saudade Nos corações que nunca deixarei a saudade Quero fazer diferença enquanto eu te vejo E aos poucos, o mundo desperta pra essa verdade O amor é o que mais vale, tudo que eu fiz é Eu vivi, eu amei, quando aqui passei Muito mais que pensei, eu deixei Eu vivi, eu amei, minhas marcas deixei Todos vão saber que aqui passei Conversando sobre... Estamos conversando sobre empreendedorismo com Vinícius Pessim Vinícius, pra ser empreendedor hoje Quais os valores que você tem, vocês têm Que acham fundamentais? Bom, o principal que eu entendo A gente tem que se realizar no que a gente faz Então essa questão de empreendedorismo Nós temos que encontrar A felicidade no que a gente está fazendo Então, às vezes o pessoal me pergunta até Padre, como é que no meio de uma indústria A gente consegue encontrar a felicidade Como se fosse um pote de ouro Que a gente encontra lá no final do arco-íris Então eu entendo assim Poxa, a felicidade na prática Eu entendo que ela tem que acompanhar a gente No dia a dia Então, eu acredito muito nisso Que a gente tem momentos em que a gente Tem que estar feliz Tem que estar convivendo com essa felicidade No que a gente está fazendo E a realização na prática Pelo menos a minha particular É a gente ver realmente pessoas Contentes e realizadas com o que estão fazendo na empresa Quando a gente tem famílias Que estão conosco hoje Como o senhor bem falou ali São quase 300 pessoas Que são diretamente ligadas à Tecnova Trabalhando conosco lá Convivendo dia a dia E a gente vê essas pessoas Se realizando no trabalho E tendo dignidade Conseguindo poder comprar suas coisas Poder ter uma vida melhor Uma vida mais confortável Certamente isso nos realiza Então acho que isso é uma E os desafios para empreender hoje Porque veja que Também para empreender É dom É o próprio desafio De muitos jovens Que tem pouco E querem botar uma Muitas vezes Quando a gente recebe tudo Não cria essa dinâmica De ir para frente Não vou fazer Vou empreender Eu quero vencer Mais do que O meu pai Ou minha mãe Ou aquilo que eu recebi Eu quero ir para frente Como é que é? Pois é Foco também A gente precisa realmente Estar focado nisso A gente tem que acreditar Nessa missão Que a gente recebeu E que É maior do que a gente Eu acredito que O desapego Também é essa situação Pessoal Quer dizer Pensar em comum Pensar na sociedade A gente está inserido Isso também é uma situação Muito importante O receber Aí entra muito Eu acho a questão O culto Acredito Que Tanto família Como educação E Também o meio Onde a gente vive Padre Cientificamente comprovado Que interfere Nas nossas Decisões Então A gente falou há pouco Nós estamos Numa Região empreendedora Nós temos aqui Diversas Empresas Se a gente for citar Todas elas São grandes Muitas delas Familiares Que empreenderam Então a gente Tem essa situação Que eu acredito Que favoreça A região Para o pessoal Sair daquela E o empreender Eu acho que isso Também é importante Muitas vezes o empreender É criar o seu negócio Não necessariamente Eu também acredito nisso Que empreender Seja apenas Montar um negócio Do zero Ou criaram Um negócio Muitas vezes Empreender também Padre Empreender dentro De um negócio Dos outros Eu tenho muitos Colegas meus Profissionais Que trabalham comigo E que eles são Empreendedores também Natos Tu vê eles Desenvolvendo coisas Tendo atitude De fazer E de querer Um melhor Para todos Que estão ao redor Mas não necessariamente Eles tem o CNPJ Não sei se eu estou Conseguindo explicar Mas o empreender Dentro de um CNPJ Então de um outro Também funciona Até porque muitas vezes Talvez até o risco Seja menor Mas a atitude mesmo De fazer a coisa Melhor E pensando nesse coletivo É o que também Chama muita atenção O que dá unidade A essas 300 pessoas Esses 300 colaboradores Você já tem claro É uma empresa nova Sendo nova Também é uma construção Maravilha Mas o que dá unidade A esses 300 colaboradores? Eu acredito muito Nos empilares Que são principalmente A confiança A transparência Que aí existe Toda essa conversa Entre todos E os bons resultados Então essas 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 Ações Palavras Confiança Transparência Os bons resultados Para Eu acredito Muito Que as pessoas Que estão conosco Entendem isso Da mesma forma E trabalhem Em Em pródese Do bem Certamente Nós temos um propósito Da empresa Que também É um propósito Que chama atenção Quando a gente conversa Com pessoas que estão de fora E começa a entender A forma Com que a gente lida Com o nosso processo Quer dizer Gerando menos impacto Ambiental Conseguindo fazer Com que Essas matérias-primas Que poderiam ser descartadas Ou Não usadas De forma adequada Então a gente faz Um trabalho muito Busca excelência Também para esse Aproveitamento Dessas Sucatas Então como a gente já falou Que a gente Talvez para o pessoal Entender que está Nos assistindo Porque muitas vezes É difícil O resíduo metálico Então as sobras Dos processos industriais E o que que isso Vai virar também O pessoal também Que está em casa Para entender Nós O nosso processo Depois de reciclado Nós entregamos Para empresas Que vão transformar Isso Em bens De consumo Que a gente encontra Nas nossas casas Os automóveis Peças de motor Peças da transmissão A própria lataria Do carro As rodas Os freios Tudo isso Em algum momento Tem sucatas Recicladas Que vão compor Essas peças Os fogões As máquinas Agrícolas Que daqui a pouco Colhem Que plantam Colhem Os silos Que armazenam Nossos alimentos Então é uma É um processo Que talvez Pela sua nobreza Também chama atenção Do nosso pessoal E motiva eles A cada vez mais trabalhar O nosso trabalho É também uma missão Cada um colabora Para o bem da sociedade Para o bem do todo Vinícius Pecim Muito obrigado Muito obrigado Pela sua partilha Pela sua colaboração A gente deseja Que a sua empresa A empresa de vocês A Tecnova Com seus sócios Com os 300 Mais de 300 colaboradores Vá para frente E seja um lugar bom Para trabalhar E para viver Padre se eu puder Fazer um agradecimento Especial ao senhor Também Porque a gente fala Tanto em empreendedorismo Mas com certeza O senhor também É um grande empreendedor Que motiva mais pessoas Que leva alegria Leva palavras Assim que Daqui a pouco saem Daquela de Que realmente fazem Com que o pessoal Saia da zona de conforto Daqui a pouco E realmente Realize em algo E eu gostaria também De fazer um agradecimento Especial a todos Que estão em casa Assistindo Aos clientes Que nos brindam Com os pedidos Aos nossos trabalhadores A minha família As famílias Dos nossos colaboradores As pessoas Porque a gente realmente Faz pelas pessoas E é isso Que também Nos motiva A cada dia Família Mãe Os pais A esposa Filhos Todos que estão Convivendo conosco Os fornecedores Que também fazem Com que a gente fique Cada vez mais competitivo Juntos Cresçamos juntos Então Muito obrigado Por essa oportunidade E sucesso sempre Muito obrigado Pela partilha